Páscoa é transformação, o momento é eterno, e renovar o Espírito em Deus, que a Páscoa invada nossos corações e nos enche de luz. A Páscoa fala sobre a rara beleza da nova vida. Páscoa é um momento de alegria, que a alegria da Páscoa invada seu coração. O momento é de renascimento, Páscoa é perdão, ser alguém melhor a cada dia, Páscoa é tempo de celebrar a vida, Páscoa é amor, a Páscoa é fraternidade, a Páscoa é união, Páscoa é tempo de se alegrar e agradecer pelo dom da vida, do amor e da alegria. A Páscoa é um grande motivo para mudar seu coração para melhor. Desejo que o verdadeiro sentido da Páscoa esteja presente na sua vida com muita paz, alegria e energia renovada. A esperança de energia melhor é a maldita. Páscoa não é um dia para comer um chocolate, e sim para comemorarmos a alegria e a ressurreição daquele que morou com nós.